Busquei Busquei o teu riso claro, chamei por teu nome mil vezes em vão E muitos invernos ao pé do horário, defumei ausências no fogo de chão Gritei pela madrugada, lá fora nem rastros e alguém pra escutar Um dia uma estrela correu na janela, me dando notícias que ia chegar Passei vassoura na sala do rancho, enxaguei a cuia para te esperar E quando viestes pra baixo do poncho, meus sonhos antigos comecei a cantar E desde esta feita não me reconheço, nem sei se mereço amar e sorrir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Busquei o teu riso claro, chamei por teu nome mil vezes em vão E muitos invernos ao pé do horário, defumei ausências no fogo de chão Gritei pela madrugada, lá fora nem rastros e alguém pra escutar Um dia uma estrela correu na janela, me dando notícias que ia chegar Passei vassoura na sala do rancho, enxaguei a cuia para te esperar E quando viestes pra baixo do poncho, meus sonhos antigos comecei a cantar E desde esta feita não me reconheço, nem sei se mereço amar e sorrir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos, que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas peluchas de gala são os teus carinhos pra mim prosseguir Obrigado.